As mulheres tinham uma diversidade grande de drogas em casa, munições, eletrônicos e até carros roubados. Ao chegar na casa das mulheres, a guarda encontrou esse carro aqui roubado e não foi só ele não. Dá uma olhada, além daquele gol ali, também tinha esse Focus aqui também roubado e esta caminhonete que também era roubada. Tudo isso no mesmo lugar, depois que a polícia abordou então essas duas mulheres. E o que acontece? Quando os guardas chegaram lá, eu tenho certeza que vocês se surpreenderam, né? Esse aí, Cleiton, porque além dos carros, tinha muito mais coisa. Com certeza. Fizendo o patrulhamento ali naquela região, região já que é bem conhecida pela Guarda Civil, por ser uma região já que mantém esse tipo de pessoa, abordamos essas duas suspeitas, né? Do qual foi encontrado com elas uma porção de droga, né? Uma porção de cocaína e umas balas, êxtase. Indagamos elas se tinha mais, elas falaram que moravam em frente, era bem no portão delas já. Falou, não, a gente mora aqui e aqui dentro de casa tem mais. Encontramos aproximadamente mais de 50 munições. Encontramos também aproximadamente um quilo ou mais de cocaína. Vários papelotes de bala, êxtase. Encontramos por volta de 600 gramas de crack. Balança de precisão tinha três. Eles tinham um caderno de anotação, de controle do tráfico. Tinha também balança de precisão e uma máquina de cartão, viu? Uma máquina de cartão. Acredito eu também que eles passavam no cartão, até dividia, né? Dependendo da situação. Vamos verificar esses veículos que estavam na casa, que a folga era dela. Tudo o veículo roubado, tudo o veículo roubado. Inclusive aquele gol lá, tá com aquela placa. Aquela placa é um veículo clonado, não bate com o número do chassi. A guarda civil prendeu as duas mulheres e apreendeu as drogas. Tinha maconha, cocaína, crack e êxtase. Na casa delas também foram encontrados equipamentos eletrônicos, que teriam sido roubados de igrejas. A gente logrou o êxodo encontrar uma mesa de sonho, uma potência, né? Possivelmente pode ser de alguma igreja. Duas TVs, né? Um som daquelas caixas JBL e outros objetos também na casa. Tinha até radiocomunicação, né? Elas falaram que é do irmão delas, mas também elas falaram que não sabem o nome do irmão delas. Não sabem o nome do irmão. Pra você ver a situação, né? Falou que é do irmão dela, mas não sabe o nome do irmão dela. As presas têm a mesma idade, 20 anos. E ainda não tinham nenhuma passagem pela polícia. Agora devem ser indiciadas por diversos crimes. Tráfico, receptação, roubo, posse de munição letal, posse de munição restrita, né? E vários outros crimes aí.